Música Na noite do dia 3 de fevereiro foi realizada uma missa em honra a Dom Bosco que contou com a participação dos alunos, pais e colaboradores do Colégio São Gonçalo A mesma marcou a abertura do ano letivo de 2017, como afirmou o padre Oberdan Cavazola, diretor do colégio Neste ano nós tivemos essa belíssima novidade que foi justamente de iniciarmos mais um ano letivo com uma missa aqui na catedral com a presença de tantos pais, justamente como a gente pôde perceber que justamente pelo convite estiveram aqui Foi um momento bastante importante para nós que vivemos de uma escola, sobretudo que é de origem e fé católica ter esse momento de espiritualidade para iniciar o nosso ano Então na verdade é pedir a Deus essas bênçãos sobre a nossa escola, sobre os nossos alunos sobre os nossos professores, sobre os pais, sobre as famílias, sobre os funcionários de fato para que o ano seja abençoado à luz também de todos os desejos que tinha o próprio Dom Bosco o qual é também o santo, grande, santo, inspirador de toda a nossa ação evangelizadora no Colégio São Gonçalo Então foi uma missa assim que além dessa presença total de pais de uni-los aqui numa mesma fé foi também o momento de recordar um grande sonho que foi de Dom Bosco, aos nove anos, que se tornou um sonho profético e que de fato depois orientou toda a sua missão, a sua vocação, o seu apostolado que foi de educar, evangelizar e estar presente com os jovens Então de fato hoje a Colégio São Gonçalo continua nessa dimensão de olhar com carinho aos alunos que ali estão de olhar, mas também de fornecer a eles uma formação não somente intelectual, mas uma formação humana que seja capaz de trazer e agregar valores morais e cristãos a cada um deles Então, a partir desse contexto, também hoje nessa missa nós colocamos ao público um hino que fará parte também da espiritualidade salisiana do Colégio São Gonçalo É um hino que justamente fala um pouco da vida e da vocação e do jeito de ser de Dom Bosco, ao qual queremos que todos se inspirem nesse novo ano Ao final da celebração, foi realizada uma homenagem a Dom Franco que fundou o Colégio São Gonçalo em Juína De forma assim, bastante bonita O que nós queríamos e desejamos também foi o nosso desejo justamente de fazer essa homenagem a Dom Franco Porque o nosso Colégio São Gonçalo hoje se tornou uma grande referência para a cidade de Juína Um colégio muito bem valorizado, muito bem comentado, muito bem falado As pessoas são felizes por estarem estudando lá E tudo isso hoje que nós temos foi graças a ele Foi ele que justamente há 18 anos atrás teve essa coragem de colocar uma escola salisiana dentro da cidade de Juína E de fato, como ele mesmo dizia nas suas recordações O desejo dele era que as pessoas, as crianças, os jovens e os adolescentes pudessem ter um contato com uma escola salisiana E que estando numa escola salisiana pudessem operar neles um modo diferente de ser E é justamente aquilo que o próprio Dom Bosco sempre colocou no seu método preventivo De fazer que a educação, na educação esteja unida a três coisas A razão, a religião e o amor Então nós fizemos no final da missa essa entrega Como que o Colégio São Gonçalo, todas as famílias, os professores, os alunos, funcionários Todos nós estivéssemos entregando a ele um ramalite de flores E dizendo a ele também obrigado por ele estar ainda conosco Nos conduzindo em nossos passos E levando para frente essa iniciativa na área da educação Que vem no Colégio São Gonçalo E vamos lá